Oi meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo eu venho explicar para vocês como funciona o Pixel Lab e como eu uso ele para criar as minhas capas. Assim que abrimos o aplicativo, ele já disponibiliza essa imagem com o texto e essas são as imagens e são os modelos do texto que o aplicativo disponibiliza. Eu não costumo utilizá-los para fazer as capas, mas como o objetivo deste vídeo é explicar para vocês como funciona. Então vamos lá. Seguindo, neste asinho na parte inferior são edições do texto. Aqui tem os estilos que nós acabamos de ver que o aplicativo disponibiliza. É só os estilos do texto e não da imagem, como anterior. E tem os meus estilos que você pode salvar os seus estilos de texto. Ok. Editar nada mais nada menos é editar o seu texto. Deletar, para excluir, copiar, você copia o seu texto. Trazer para frente e enviar para trás são bem utilizados quando tem mais de um recurso, ou seja, quando você adiciona imagem ou mais textos e você quer deixar ele ou para frente ou para trás. Posição. Aqui nós movemos o texto de uma forma mais precisa. E posição relativa, você pode centralizar o seu texto, você pode de uma forma que fique mais... Como se pode dizer? De uma forma mais centralizada. Tamanho, aumenta e diminui. Ajuste. Essa opção é bem utilizada quando certas fontes são cortadas. Então, pode ser que em algum momento a sua fonte pode ser cortada, o que é bem normal. E essa opção, ela ajuda muito. A próxima são as cores. Tem as cores sólidas no aplicativo, mas também você pode criar as suas fontes em degradê ou gradiente, assim como essas. Para criar é super fácil. Você clica no mais e o aplicativo já te mostra essa imagem, onde você pode aumentar as suas cores, clicando no maisinho. Ou seja, você aumenta o tanto de cor que você quer no seu gradiente. E clicando nessas setinhas, digamos assim, E clicando nesse pinguinho, você altera a cor que você quer no seu gradiente. Depois é só clicar em OK. E você pode ir alterando. Criando as cores que você quiser. Dessa forma. E o menos, ele vai diminuir essa cor. Aqui ele vai mover e vai alterar. Esses aqui, você altera a forma de como você quer o seu gradiente. E OK. O texto vai ficar com as cores que você escolheu. E na seleção, você altera. Se você quiser, só em uma fonte, só em uma letra ou só em alguma palavra. E você altera a seleção. Na textura, você... Se você tiver uma imagem que você acha que ficaria legal como a cor do seu texto, você utiliza essa opção. Se não, não precisa. Opacidade, você altera e diminui. Rotação. Máscara. A máscara. Eu não utilizo muito para capas. Mas se você quiser criar um estilo novo, algo do tipo, ele é bem legal. Aqui temos as fontes. Eu pretendo fazer um vídeo trazendo como baixar e como colocar as fontes no Pixel Lab. Então, vai ficar para outro vídeo. Mas o aplicativo, ele disponibiliza algumas fontes. Mas se você quiser ter mais opções de fontes, é só comentar que se vocês quiserem, eu trago o vídeo ensinando sobre fontes. Logo depois tem o estilo. Aqui você deixa em negrito. Aqui você deixa em itálico. E aqui, grifado. Nesse tzinho cortado, você remove todas as opções anteriores que você colocou. Tipo, do negrito, do itálico e do grifado. E nessa seleção, você também altera se você quiser. Se você quiser, se você quiser, só em uma letra, como aqui. Ou se você quiser, só em alguma palavra, enfim. Curva. Você vai curvar o seu texto. Deixa eu diminuir para vocês verem. Você vai, por exemplo, dobrar o seu texto. Cor de fundo. Você também pode fazer um gradiente com a cor de fundo. Ou em cor sólida. Aqui você altera como você quer. É uma opção muito boa para usar quando você não tem muito espaço. Não tem muitas cores sólidas que deixam visível o seu texto. Então, é bem legal utilizar. Alinhamento. Você pode alinhar o seu texto. Deixando eles só de um lado, só de outro. Ou ele centralizado bonitinho. Espaçamento. Espaçamento. Você deixa espaços entre as letras. Ou na opção de palavras, entre as palavras. Como eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é o espaçamento entre palavras. E esse, o de letras. Espaçamento de linha. É o espaço. Entre o texto que está na parte inferior. Contorno. Vai ser o seu contorno do seu texto. Ah, e aqui você altera a largura do seu contorno. Sombra. Sombra é bem utilizada. Recomendo muito vocês utilizarem ela. Que é uma ótima opção para destacar o texto. Aqui você altera o raio do borrão. Ou seja, como você quer a sua sombra. Se você quer ela mais para destacar o texto. Ou só uma sombrinha assim. Você também coloca. Aqui você altera a posição da sua sombra. E aqui as cores. Essa não tem a opção gradiente. Mas é uma ótima opção também. Aqui tem a paleta de cores. Onde você escolhe a cor que você quiser. Ou você pode utilizar as cores que o aplicativo sugere. Sombra interna vai ser a sombra que vai ficar dentro do texto. A anterior ela fica em volta. Fora do texto. E esse aqui vai ser dentro. Você pode alterar o raio do borrão. Como nós já vimos na opção anterior. A gente pode mudar ela dentro do texto. É uma opção bem legal. E também altera de cima para baixo. E do lado para o outro. Relevo. Essa é uma opção muito boa também. Ela deixa o seu texto com relevo. Com um toque mais em 3D. Você pode ir alterando a intensidade. De uma forma que você goste. A luz ambiente. Se o seu texto vai ficar bem. Ou menos. Destacado. Tem a dureza. Então são ótimas opções também. Aqui você altera a posição. Do seu. Da intensidade. Aqui a rotação em 3D. É uma opção bem legal também. Você. Olha isso. Você roda o seu texto. É bem legal. Sombra 3D. É uma opção bem legal também. Se você está sabendo usar. Aqui você deixa ele mais certinho. Aqui já mais. É. Desfocado. Que você expande. E altera o tamanho. E você também escolhe as cores. Ou na paleta também. Aqui no reflexo. Vai ser o reflexo do seu texto. É uma ótima opção também. E é isso. Essa foi a parte de texto. Vamos agora para a parte da imagem. Essa aqui a gente vai mexer com a imagem. Então você pode adicionar emojis. Você pode adicionar efeitos. Formas. Aqui no importar. Você vai adicionar. Imagens da sua galeria. No aplicativo. Aqui desenho. Você pode desenhar. O que você quiser. Aqui você altera o tamanho do seu lápis. Aqui a suavidade. Aqui você adiciona sombra. Ou deixa ele. Mais certinho. Depois tem as formas. Você pode utilizar. Elas. Em vários estilos. Vários jeitos. Pode mudar a opacidade. Pode mudar a cor. Tem gradiente também. Tem contorno. Tem opacidade do contorno. Tem a cor do seu contorno. E tem sombra para o seu contorno. É uma ótima opção também. Essa opção. Eu não utilizo. Não faço uso dela. Não acho necessário. E também não sei para o que serve. Gente. É a real mesmo. Seta. Você tem várias opções de setas. Para você usar. E você altera elas. Da forma que você quiser. Não é uma coisa que eu utilizo para capas também. Mas enfim. Próxima opção. É esses dois quadradinhos aqui embaixo. Que você vai alterar a cor da sua imagem. Você vai deixar ela transparente. Essa é uma opção muito boa. Se você quiser salvar PNGs. Aqui tem o tamanho da sua imagem. Que para a gente que usa o aplicativo. O Wattpad. Já deixar a imagem no tamanho do Wattpad. É muito bom. Vou deixar aqui na corzinha. Para ficar mais visível. Cortar. Aqui você corta a imagem. Aqui você. No da galeria. Você escolhe a imagem da sua galeria. Da câmera. Você tira a própria foto. E a imagem. Você também. Escolhe na sua galeria. Aqui ao lado. Temos o filtro. Com rotações para a sua imagem. Tem essa opção. Que você altera. A opacidade e a cor. Tem o ruído. Que é tipo granulação. Na sua imagem. Não utilizo também capas. Temos listras também. Eu não sei qual a função disso. Para que listras. Mas enfim. Temos brilho. Para sua imagem. Se sua imagem estiver. Mais escura. É bom você utilizar também. Temos contrastes. Eu não utilizo muito. As configurações. Do Pixel Lab. Para fazer as capas. Eu utilizo sempre. Do PixArt. Como vocês podem ver. Mas eu vou trazer mais vídeos. Com outros editores. Para vocês. Temos aqui. Tonalidade. Para alterar a cor da sua imagem. E saturação. E saturação. Para deixar ela. Mais corada. Ou menos. E enfim. Essas foram as opções. Inferiores. Agora. Nas outras opções. Aqui. Acima. Temos o mais. Onde. Onde a gente adiciona textos. Adiciona a data de hoje. Nossa imagem. Adiciona o clip art. Que é o que? São aqueles. Que eu mostrei para vocês. Que são formas. Emojis. Enfim. Adesivos. Depois. Tem as formas. Que nós já vimos. Temos da galeria. Que você vai adicionar imagens. Da sua galeria. E tem desenho. Onde você desenha também. Como nós também. Já vimos. Aqui. Nessa pastinha. Você vai salvar a sua imagem. E também. O seu projeto. Como funciona. Salvar como projeto. Projeto. Você tem a opção de. Salvar. O que você fez. Para depois. Se você quiser editar. Ou alguma coisa. Você faz. Então. Salvar como projeto. Você dá um nome. Para o seu projeto. E depois. Salve em ok. E ele vai ficar. Salva onde? Lá na primeira. Na página inicial. Nos projetos. Meus projetos. E. Você salva como imagem. Você altera. A qualidade. E também. O formato da sua imagem. A dimensão. E salva. A sua imagem. Aqui você compartilha. A sua imagem. Mas salvar. Antes. Aqui você adiciona. Citações. Que o aplicativo. Disponibiliza. Tem só em inglês. E francês. Tem imagens de motivação. Sucesso. E enfim. Aqui temos grades. Na sua imagem. Nessas. Três bolinhas. Temos o que? Usar a imagem da galeria. Você vai escolher a imagem da sua galeria. Para usar. Temos tela cheia. Que você vê. Como está a sua imagem. Usar a imagem da câmera. Você vai tirar a foto. Para você usar. No aplicativo. Você vai exportar imagem. Ou seja. Você vai salvar a sua imagem. Tamanho da imagem. Você vai alterar. Aqui já está. No formato do Wattpad. Mas você pode colocar. Em outros formatos. Que você quiser. Temos aqui. Contate-nos. Reportar erro. Se você encontrar algum erro. No aplicativo. Você comunica. O desenvolvedor. Do aplicativo. Aqui tem tutoriais. Se você tiver alguma dúvida. Aqui ele vai. Lá para o YouTube. Tem abrir autosave. Que eu não sei o que significa. Abrir o arquivo PLP. Eu não utilizo. Sobre. Sobre o aplicativo. E também tem a opção. Sair. Logo mais. Tem o zoom. Para você utilizar no aplicativo. Para você tiver mais precisão. A sua imagem. Tem a opção de voltar. Ou seja. Você volta. Para o que você fez. Na sua ação anterior. E excluir. Basicamente. Essas são as opções. Mas aqui também. Temos o que. Quando você utiliza. Mais. De alguma coisa. Por exemplo. Adicionei vários textos. E tem aqui. Todos os textos. Esse está aqui. Se eu quiser deixar ele por cima. Eu altero a camada dele. É muito boa essa opção de camadas. Ela é muito boa para imagens. Para efeitos que você utiliza. E enfim. Esse foi o vídeo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida. É só comentar. Abaixo. Que eu tento trazer outro vídeo explicando. E enfim. Se você gostou do vídeo. Se você aprendeu. Alguma opção nova. Que você desconhecia. Clique muito em gostei. E se inscreve no canal. Que eu pretendo trazer mais tutoriais para vocês. Deixem sugestões de vídeos. E um beijo. Até o próximo. E um beijo. 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 Obrigado.